Música Fala aí, moçada do Planeta Caminhão! Hoje a gente está aqui em São Paulo, acompanhando a coletiva de imprensa da Volvo, onde foram apresentados os números de 2018 e as perspectivas da empresa para 2019. Acompanhe aí com a gente as novidades. Música Esse foi um ano desafiador, mas de resultados recordes para o grupo Volvo no mundo. E também foi um ano de muitos lançamentos. Nós renovamos toda a linha de produtos nos Estados Unidos, com a linha VN, VN de navio, VNL e VNR, e também grandes novidades das novas tecnologias. Nós tivemos o primeiro site totalmente elétrico da Volvo Construction Equipment. Nós temos também um novo veículo autônomo rodando na mina na Noruega. Aqui no Brasil nós tivemos a entrega dos primeiros veículos, entrega comercial dos primeiros veículos autônomos e canas de açúcar. O Planeta Caminhão acompanhou a nossa conferência de imprensa em maio de 2017. Tem excelentes vídeos a respeito desse produto e agora já operando comercialmente. E também outras novidades, como o ônibus autônomo, desenvolvido para começar a operar também em Singapur. Para o ano de 2019. É claro que nós já estamos trabalhando com uma série de coisas, mas isso vocês vão ter que aguardar para que a gente possa contar para vocês no momento apropriado. O mercado de caminhões acima de 16 toneladas cresceu em 2018 70% e a Volvo cresceu 79%. Foi a marca de caminhões que mais cresceu no segmento de caminhões acima de 16 toneladas. O grande destaque foi o segmento de caminhões pesados, que crescemos 81%, com o FH 546x4, o caminhão mais vendido do mercado, não só de pesados, mas do mercado total de caminhões. Nós estamos muito satisfeitos com o desempenho no ano passado e para esse ano de 2019, temos uma perspectiva também de um crescimento de mercado da ordem de 30%. Estamos trabalhando no momento de produção, contratamos mais 300 pessoas para ampliar o segundo turno de fábrica e poder proporcionar aos nossos clientes um prazo de entrega mais curto. Vou falar um pouco sobre o lançamento que tivemos durante 2018 da série comemorativa do FH, que ele comemora realmente a introdução do FH 25 anos, que foi um caminhão que quebrou tudo aqui no mercado brasileiro. Nós estávamos realmente em um nível tecnológico diferente do resto do mundo e o FH foi o caminhão que trouxe para o Brasil os caminhões que estavam sendo utilizados na Europa. Então ele tinha um nível de tecnologia, um nível de design que não era conhecido. Então ele realmente foi um divisor de águas no mercado brasileiro. E a gente fez essa série no ano passado, criando aí um veículo especial, que foram fabricados 25 unidades, com todos os avanços tecnológicos que nós temos disponíveis hoje na nossa fábrica e selecionamos 25 clientes muito especiais, parceiros nossos, para receber esses caminhões. E lógico, esses caminhões foram dedicados a motoristas que se destacaram em suas frotas e que fizeram por merecer e receber esse prêmio. Então os caminhões, claro, estão rodando aí já pelo Brasil, em condições normalmente diferenciadas e com a performance que esse caminhão prometia entregar. Falando sobre o FH 540, 6x4, que foi o modelo mais vendido durante 2018, realmente tem um fato interessante que raramente um caminhão pesado detém esse título. E o FH conquistou isso, eu acredito que muito por conta de esta forte migração que o mercado de caminhões teve para com posições mais pesadas, né? Os caminhões de nove eixos, então é um segmento que está se tornando bastante importante, é talvez o mais relevante que nós temos hoje, e ele demanda realmente uma potência elevada e o que nós chamamos de confiabilidade. Então é um caminhão de um altíssimo nível de confiabilidade, que é muito robusto e não quebra, e com uma potência adequada para esse tipo de composição. Então acho que isso explica muito o sucesso. Nesse segmento os fatores são extremamente importantes. Claro, a questão de custo operacional, a questão de consumo de combustível, mas muito em relação à confiabilidade. Então esses são os atributos principais desse produto, acho que explica esse sucesso. Bom, nós estamos trabalhando lá no Banco Volvo com várias alternativas para financiar os clientes do transporte, seja de ônibus ou seja de caminhões, nesse ano de 2019. Algumas alternativas que a gente tem são os financiamentos via Finami, que são tradicionais, os clientes já conhecem, e que tem prazo até 60 meses, tem carência de até 6 meses, e para ônibus especificamente, às vezes o prazo pode ser até um pouquinho maior. A gente tem também novas linhas de financiamento de CDC, que é o Crédito Direto ao Consumidor, que são financiamentos mais rápidos de serem liberados, não passam pelo BNDES, então o próprio banco analisa o crédito e já libera o recurso para a compra dos caminhões ou então ônibus. E o CDC é uma alternativa fácil, porque ele tem um custo fixo, então o cliente sabe exatamente quanto que vai custar ou quanto que ele vai pagar de parcela, do começo ao final do contrato. Diferente do Finami, que tem uma variação, mas que ela pode ser administrada, então as duas opções serão alternativas que nós vamos estar colocando de acordo com a necessidade, com o perfil, e que é aquilo que o cliente preferir. Mas nós temos ainda uma outra alternativa que é muito usada para a renovação de frota, como por exemplo o consórcio, que tem prazo de até 100 meses, tem parcelas reduzidas até a contemplação, ou seja, são alternativas bastante positivas, são planos com cartas de crédito para comprar caminhão ou também para comprar ônibus. Legenda Adriana Zanotto